A prática é bem simples e nós vamos ficar aqui por um minuto fazendo essa prática. Ela consiste simplesmente em massagear fazendo giros três vezes para um lado, três vezes para o outro, no tempo de um minuto, correto? Então, quando nós iniciarmos, a gente só vai fazer isso. Depois você pode associar a respiração de quatro tempos, conforme você vai pegando a prática, entendeu? Então, você vai treinando a prática, sua mente vai ficando mais poderosa, você vai conseguindo conciliar e juntar a respiração de quatro tempos à prática do estímulo do ponto. Então, vamos lá. Esse ponto vai acalmar a tua mente. Localiza o ponto e vamos lá. Três vezes para um lado, três vezes para o outro. Com pressão, pessoal. Coloque pressão no ponto. Não é para machucar. E vai fazendo a massage e vai observando as reações. Se quiser fechar o olho, fecha. Vai sentindo todas as reações. Se coloca aí em uma postura de se acalmar. Permissão. Permita-se se sentir mais calmo. Vai fazendo três dias para um lado, três dias para o outro. Pode dar a sensação de que os olhos estão se afundando no rosto. Isso é normal? Sinal de que a prática está funcionando. Estamos quase terminando o prazo de um minuto. Muito bom. Terminamos para o outro. Inspira tranquilamente. Puxa bem o ar. Solta. E aí? Como é que está a tua mente? Como você está se sentindo? Quais foram as reações? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Forte abraço. E até lá. Forte abraço. E aí? Fábio.